Serão 45 quilômetros, iniciando logo após o viaduto da Codapar, em Palmas, seguindo até o trevo com a Avenida Nossa Senhora da Luz, em Clevelândia. Restauração em concreto. O investimento será de mais de R$ 188 milhões, com o prazo de execução de 450 dias corridos. O vencedor da licitação foi o consórcio Sanches Tripolini. Agora o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná emitirá uma ordem de serviço determinando a data inicial da obra, quando passam a contar os prazos. Como se trata de uma contratação integrada, os primeiros 90 dias serão dedicados à elaboração do projeto básico e projeto executivo de engenharia da obra, com 360 dias seguintes para a execução da obra em si. Os serviços devem ser executados utilizando o sistema PARI e SIGA, com metade da pista ficando interditada para a execução dos serviços.